Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje a gente vai fazer um bolo super gostoso, um bolo verde de limão, maravilhoso para você fazer para vender, faturar bastante com bolos caseiros. Esse bolo ele é fofinho, equilibrado, ele não fica com um sabor exagerado, então vale muito a pena você colocar esse bolo no seu cardápio. Então assiste aí como faz esse bolo, a receita aqui na descrição tem a receita em xícara e em grama. E assiste esse vídeo até o final, porque lá no final eu te falo sobre sugestão de preço de venda, validade, todas essas informações para você que vai fazer para vender, tá bom? Bora lá fazer o nosso bolo delicioso de limão com iogurte. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar 4 ovos, de preferência usar ovos grandes, tá bom? Você vai ter um resultado muito melhor. Vou colocar um copo de iogurte natural, pode ser a marca da sua preferência, tá bom? Vou colocar também óleo e aqui eu estou usando a mesma medida do copo de iogurte natural. Mas aqui na descrição desse vídeo tem todas as medidas em gramas para você que vai fazer para vender, ajudar na hora de colocar o preço. Aqui dentro eu vou colocar também um pacote de gelatina de limão. Por último eu vou colocar o açúcar, uma xícara e meia de açúcar. E agora a gente vai bater isso daqui muito bem para dissolver completamente o nosso açúcar. Vamos passar a nossa mistura para um outro recipiente. Olha só que corzinha mais bonita que já tá. Eu gosto desse bolo com um verde assim mais clarinho, mas você também pode colocar corante se você quiser intensificar a cor do verde do seu bolo. Vou colocar agora a minha farinha de trigo. Aqui eu tô usando 3 xícaras de farinha de trigo. Sempre, sempre, em qualquer bolo que eu faço, eu peneiro a minha farinha de trigo. E assim eu evito que fique aqueles gruminhos de farinha no bolo depois de pronto. Sabe quando você corta um bolo e tem uns pedacinhos branco no seu bolo? É a farinha de trigo que não dissolveu. Agora, por último, a gente vai acrescentar o fermento em pó. E aí a gente vai misturar delicadamente esse fermento na nossa massa. E aí a gente já pode levar para a nossa forma. Lembrando que todas as receitas de bolo caseiro aqui do canal sempre vai render duas formas de 20 centímetros. A única coisa que você tem que fazer é dividir essa massa igualmente em duas formas. Mas você pode fazer isso no olho ou usar uma balança para ficar ainda mais profissional. Caso você faça bolo para vender, tá bom? Se você vai fazer esse bolo para a sua família, quer fazer numa forma só, você pode usar uma forma maior de 24 centímetros que vai caber perfeitamente essa receita. Ou você pode usar uma forma quadrada. Bom, então agora a gente vai fazer a cobertura do nosso bolo de limão. Você pode usar esse bolo com cobertura, sem cobertura. Mas como eu sou apaixonada por cobertura e muitas pessoas são, eu sempre tago uma opção de cobertura aqui no canal. Então essa daqui é muito fácil, não vai ao fogo, não precisa esperar para pegar textura nem nada. A gente vai colocar aqui dentro uma lata de leite condensado. Aqui eu vou colocar suco de um limão. E é só isso. A gente vai misturar e o ácido do limão vai entrar em contato com o leite condensado e vai deixar o leite condensado mais cremosinho e com gostinho de limão. E olha isso, que maravilha. Olha essa cobertura, ó. Não precisa descansar, não precisa de nada. Misturou o limão com o leite condensado, tá pronto. Se levar para a geladeira ainda cinco minutinhos, ainda fica mais cremoso ainda, mas é super opcional. Já pode colocar assim em cima do seu bolo. Bolo pronto, lindo e super aromático, com cheirinho de limão delicioso. Olha isso, que bonito esse bolo. Super fofinho. Perfeito. Agora a gente vai desenformar e colocar a nossa cobertura. A gente vai desenformar e colocar a nossa cobertura. Olha que lindo que ficou o nosso bolo, ó. Bolinho super simples de fazer, mas muito gostoso, muito cheiroso e lindo. Perfeito para você vender. Aqui, se você quiser, você pode decorar com raspa de limão por cima. Também vai ficar um charme, tá bom? Que delícia de bolo, meus amores. Esse bolo é sensacional. Ele é muito gostoso. Pode fazer sem medo, tá bom? Ele vai gelatina na massa, mas não fica muito forte. Fica super equilibrado. Essa receita é bem equilibrada. E se você quiser uma tonalidade maior de verde, é só você acrescentar corante. Não acrescente mais gelatina nessa receita, pra ele não ficar muito com sabor muito forte, tá bom? Pra você que vai fazer pra vender, a validade desse bolo é de 6 dias. Se você for colocar cobertura, conserva na geladeira. Sem a cobertura, pode ficar fora da geladeira. Ou então, você também pode fazer a sua cobertura, deixar a sua cobertura na geladeira. E só colocar em cima do seu bolo na hora de entregar pro seu cliente. Também dá super certo. Pra você que já faz bolos caseiros pra vender, ou você que quer começar a fazer bolos caseiros pra vender. Aqui no canal, eu tenho uma playlist de bolos caseiros. Essa playlist tem mais de 50 vídeos. É muito conteúdo. Nessa playlist tem receita, tem dicas. Eu te ensino a colocar preço no seu bolo caseiro. Te ensino como vender. Te ensino sobre validade e embalagem. Então, muito conteúdo bacana pra você que quer fazer bolos caseiros pra vender. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você dar uma olhada. Se você não sabe o que é a descrição do vídeo, aqui embaixo desse vídeo tá escrito ver mais. É só você clicar nesse ver mais, que tem mais informações que eu deixo pra você ali. Mais coisas legais pra você assistir, tá bom? Aqui na descrição, você também vai encontrar no primeiro link, um curso de bolos caseiros. Pra você também se aperfeiçoar ainda mais. Então, pra você que quer fazer bolos caseiros pra vender, é só olhar aqui na descrição, que tem muito conteúdo pra você. Meu bolo ficou pronto e agora eu vou te mostrar como que fica essa delícia de bolo. Como fica super fofinho e delicioso. Então, já aproveita e verifica se você é inscrito aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreve e também curte esse vídeo. Aproveita pra ativar todas as notificações, porque aí, quando eu colocar uma receitinha nova, uma dica nova, você vai ser notificado e não vai perder nada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.